Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde, sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos. Isso mesmo, acima de 6 anos, uma ou duas aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, um lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição. Você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora para o vídeo agora. Vem tomar um café comigo. Deixa eu falar um negócio para vocês, tá? Num dos encontros aí, tá? Entre diretoria do Corinthians e comissão técnica, eles discutiram a questão dos reforços para a sequência da temporada. Não é coisa para amanhã, tá, gente? Apesar que o Corinthians está trabalhando, né? A gente trouxe a informação... Tudo que eu falo para vocês se cumpre, graças a Deus. Eu trouxe a informação em Corinthians e ia focar na janela de exceção. Eu criei esse nome. No dia 1º de abril ao dia 19 de abril. Abriu-se a janela de exceção, porque depois só em junho, tá? Essa janela de exceção foi aberta por conta das negociações dos clubes nos estaduais. Então, o jogador que entrou em campo, jogou uma partida sequer ali... Participou de uma partida sequer pelo estadual, esse jogador pode se transferir para outro clube. Por isso que o Romulo sai do Novo Horizontino e vai jogar no Palmeiras. Por isso que no ano passado o Barleta saiu do São Bernardo e foi jogar no Corinthians. Senão não poderia, porque a janela fecha antes. Já está fechada, aliás. E quando eu disse isso, o Fabinho, um dia ou dois dias depois, confirmou que o Corinthians estava de ouro nessa janela realmente para contratar. Na reunião que eles tiveram, e a diretoria do Corinthians não vai confirmar isso em público, o treinador não vai. Por que não vai? Porque é óbvio, gente. Vamos deixar de ser meninos, né? Eles não vão ficar falando sequer as posições, porque acaba trazendo instabilidade. O jogador fala, pô, o treinador não está satisfeito comigo, ele quer um jogador da minha posição. Cara, isso chega lá dentro do clube, entendeu? Então deixa que eu falo. Eu falo, tá? Não tem problema. Então na avaliação, eles entendem que a urgência hoje no Corinthians, a urgência, são três posições. Lateral esquerdo, tá? Acho que nem é urgente, tá? Nem é urgente. Acho que se eu falar urgente, eu vou estar exagerando. Eu não quero exagerar em nada. Eu quero ser sempre 100% honesto. Eles entendem que ainda há necessidades. Porque se fosse urgente, já estava desesperado aí querendo contratar. Um lateral esquerdo e dois volantes. São esses, são essas, na verdade. Porque são as, né? As posições. Um lateral esquerdo e dois volantes, tá? É o que o... Gente, dá um... Dá o like aí pra gente continuar, né? Aumentando o nosso público. É isso que o Corinthians hoje mira no mercado da bola, tá? Tem isso aí pro restante da temporada. Pode ser na janela de exceção. Pode ser no meio do ano. Enfim, no meio do ano abre a janela. A gente não sabe quando, tá? A gente sabe um nome, né? Que, aliás, o canal Café do Setorista até agora trouxe com exclusividade. Que é o jogador Kaique, do Juventude. Atleta que o Corinthians monitora. Fez uma consulta pra saber valores. Descobriu que a multa dele é de 14 milhões de reais. É um atleta de 28 anos. Passagem pela portuguesa. Jogador que foi... Foi atleta do Ceará no ano passado. Jogou 40 partidas. Enfim, é um... É um jogador que interessa desses, tá? Então, a gente tá falando aí... A gente tá falando de... São dois volantes e um lateral. Nomes. Mas eu sei que o Corinthians fez uma consulta a um lateral titular de um time do futebol brasileiro. E não é o Arana, tá? Isso aí que uma vez que eles soltaram um fake meu aí, né? E tem um vagabundo que compartilhou esse fake. Por quê? Ele sabe que é fake. Mas ele é vagabundo, tá? Mas um dia nós vamos se cruzar. Entendeu? E... E o... Não é o Arana. Já tô avisando que não é o Arana, tá? Não é o Arana. Então, o... Eu sei que existe uma consulta em relação a esse jogador. Não existe negociação também. Então, não muda muita coisa, tá? É... Temos aí dois volantes e um lateral. A gente vai ter que aguardar, né? Aguardar pra saber se o Corinthians vai avançar em uma dessas... É um desses nomes que eu falei. E... Ou, né? Procurar no mercado. O que vocês acham, né? Interessante aí a opinião de vocês, né? É importante a opinião de vocês pra gente saber, tá? Quem que vocês poderiam sugerir, né? De lateral esquerdo e de volante, né? O Marlon do Cruzeiro? Cara... Não sei, velho. Não sei, velho. E de volante, ó. O Raul do Red Bull Bragantino me falaram que não tá na pauta. Marlon Freitas também não tá na pauta. Enfim. Tem vários nomes aí que não estão na pauta, tá? O Capixaba, que já jogou pelo Corinthians. Acho que precisa ver o Palácio primeiro. Isso eles vão ver também. Samir, a volta do Paulinho, pode fazer a diretoria repensar a contratação de um volante? Não, não. Não. Eu vou explicar isso, ó. Samir, foi uma página corintiana que espalhou essa fake sobre o Arana. Entendeu? É difícil, irmão. É difícil. O Edivaldo... Boa noite, Samir. Sou de Santos. Parabéns pelo canal. Você transmite credibilidade e confiabilidade nas informações. Um abraço aí, meu querido Edivaldo. Tem muito corintiano em Santos, né? Ontem eu tava estacionando o carro pra almoçar. Passou um cara com um Volvo e gritou. Vem tomar um café comigo. Certamente é um corintiano que acompanha o canal. O Danilo Barbosa do Botafogo também não tá na pauta, né? São nomes que foram cogitados, mas não estão na pauta. A questão do Paulinho, que o senhor Jorge perguntou. Não. O Paulinho, ele pode até renovar com o Corinthians. Mas o Corinthians vai continuar em busca de um volante. Ou colocar pelo menos um volante aí na pauta como opção. O Corinthians tá carente na posição. O Corinthians tem Fausto Vera, Ranieri, Rian, Michael e Breno Bidon. Acho que é muito pouco, né? Sendo que o Rian ainda é um garoto, né? O Rian é um garoto. E a gente, enfim, sabe que o Corinthians vai precisar de jogadores mais experientes aí no setor.